Ah, o cara pegou a arma do bote e correu, meu deus do céu. Não, é dobrado pra que não tenha uma dose. Ah, o que se foda esse game, mano? Que porra é essa daqui, véi? Se vocês ouvirem meu tentado, fala aí. Por que começou a sair um jarro, véi, do cara, mano? Não, não, não. 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 Eu sei que a games não sabe trocar o nome dela... Ela não sabe. Ela sabe botar robô no jogo... Sabe explodir um mapa... Mas trocar o nome do campeonato não. Não, eu também tô me escutando duas vezes, velho, tem alguém dando retorno aí nessa merda. Calma, eu pedi a trem-bala. Sou eu, sou eu, calma aí. Nossa, por que eu dropei tão alto, velho? Eu escuto você ir muito alto, velho. Filha da puta, mano. Vai picaretando a sua mãe. Essa banana dá o que aqui? Eu, ela dá vida e dá empurro. Por que você meteu um carro, deu antes de responder? Entendi. É porque eu sou muito pederasta. Caralho, o cara pederasta dá uma porra, meu Deus. Que isso, filho? Ela fica subindo a sua vida entre 20 segundos aí. Cara, eu não roubarei do cara, mano. O quê? Não roubarei do cara, velho. Tudo bem, mano. Em breve você vai roubar. Meu Deus do céu, velho. Eu tentei roubar a parede do cara três vezes, velho. Ele segurou as três, mano. E agora ele tá vivo por causa disso, velho. Nice, jogo. E agora ele tá vivo por causa disso, velho. O cara não roubou a parede desse cara, velho. Incrível. Que isso, velho. Olha o cara ali na porra da porta, velho. Tu morreu? Vigera. Eu não. Ah, às vezes tu tem uma reação que parece que tu morreu, viado. Às vezes a gente estaria a ter colocado uma banana de healing daí. Genial, broda. Viada, a banana é muito forte. Ela te dá o efeito dos eus. E fica te curando, estilo glup. Por isso, isso aí vai ser uma gostosura. Ai, tô afetando com o cara aqui, velho. Que porra. Tá valendo o cu de alguém aqui, quem ganha. Incrível, velho. Como é difícil roubar a parede de cinza na... Na caixa que vai pro solo, velho. Obrigado, tá perdendo tudo de primeira pro maluco aqui. Pra ruxar. Qual que tu escolheria? Uma tática dourada ou a de três tiros azul? Três tiros azul. Boa. Tchau. Isso aí não é pergunta que se faça não, hein, Pilo. Ué, mano? Tá me chamando de nu? Cadê o Dash? Cadê ele? Tem que estar por dentro do meta, mano. Tem que lindar mais comigo que o King BR e com o Digueira, mano. A gente está... É... Dentro do meta, bro. Tu nem sabia o que a banana fazia, doidão. É porque ela veio recente, né? Tô, sinal de vazar, se dá um salto. Nossa, cara, tava com o sifão aqui. Let's go. Com quantos pontos você necessita para qualiar? Sei lá, rapaz. 60, eu acho, não é? 75. Poxa, aquele ali é o Cerberus já? Como é que eu nem matei o último lobo, velho? É, ele spawnou também. Eu matei o bot. É isso, pô. O Cerberus tá já em bot, velho. Olha. Tá, mano, pra visitar o Scott. Não dá pra buildar aqui. Não dá pra buildar aqui. Oxe, oxe, oxe. O cara tá achando que é bom aqui, gente. O amigo aqui me deu uma rampada. Sincera, velho. Alguém avisa ele aqui, mano. O cara não é bom. Oi. Merda, 12 minutes que eu fico lá, velho. O cara não é bom. Poxa, eu tô com outra medalha? Eu tô com a medalha de sifão, velho. Ah, mano. O que que é isso, cara? Porra! A medalha que eu tô é do sifão, mano, ele veio dano, caralho. Calma, minha vida. 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 O que é isso? O que é a cauta tão quieta, velho? Tá falando pra arredar no maninho Pô, se ela cai com um cara pica, tem que pra arredar, mano Cadê o King, velho, que não fala nada, tem nos luz Tá correto, filho Ele tá desmutado, acho que ele só tá se fazendo mesmo, velho Para de se fazer aqui, King, por favor Tem como? Óbvio que ele ia bater a pendinha quando eu chegasse, né? Não Tá muito lagado pra mim, igual a última que teve, velho Pra você também? Não Eu tô sentindo o mesmo lag da última, velho Até no early game tá lagado Olha, abrindo o baú, os itens estão saindo depois de um minuto Que? 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 Tem um balão pequepнее Uma banana ou dois Espeches Quehová, velho Que incrível, mano Uma banana Curar muito mais E aí E aí ? Tem Quem diria né, uma snapada pode te levar pro lobby Quem diria né, filho Pode né Quem diria né, meu barulho Caralho cara, eu tava falando mutado e você me respondeu do nada Como? Eu falei caralho cara, me deu mais naipada, ai tu falou quem diria né Caralho Eu acho que tava muito conectado É galera Deixa eu caçar esse estafado aqui, acho que a vida tá morango pra ele Cara, eu to meio lerdinho hoje mano, não sei explicar velho Aí eu to Que bom Bela play Turma Noidade de um faz falta, agora eu tô caído no discurso da primeira arma Que bom Que bom Que bom Que bom Que bom Tinha teu criação? Sim, uma. Que convenhamos né, aqui eu só continuo de sniper se eu quiser fazer graça. Falando que eu já to meio lardinho velho. Dá um grito de guerra pra acordar. Grita vai, grita, grita. Não, 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 não. O grito de guerra ele tem que ser natural, viado. Ele tem que vir de dentro, tá ligado? Provavelmente alguma partida aqui eu vou morrer igual merda e vou gritar. Já me conheço. Aí eu vou, mano, vou vir tipo um Goku nível... Tá ligado? Sai de em três. Aham. Ah, tome isso aí pra DHS. Ué, não é possível. Caralho velho, eu armei uma de direita aqui agora pra esquerda ali. Parece que eu me manitou pra direita. O vagabundo fica escondido de mira velho. A POST capit.. A A POSTidet.. Eu vou em cima desse cara mano, que puta que parado, parabéns. Caralho, tu... Mudou o sniper, velho. Por favor, essa aqui tem que ser minha. Por favor, meu Deus do céu. Ah, velho, que isso mano. Parabéns aí. Ah, mano, caralho, cara, porra, velho. Mano. Eu vou jogar essa merda desse jogo, velho. Nossa, porra, essa aqui fica pro solo do caralho, velho. Que isso, eu só tenho três partidas já, viado. Tá bugado, não? Não sei, velho, eu não lembro de ter jogado quatro games, não. Ah, não, tenho quatro games em mim. Tá bugado, velho. Ai, tô com a cabeça. Ai, tô com a cabeça. Pior que é a sorte, galera. Eu não consegui fazer mintbomb hoje, mano. É sorte. Mano, caiu com o lobk sozinho, tipo, subindo pra caralho e... Os caras demoram um ano pra morrer. Só caiu os furos aqui. Ih, não. Ei. Corre dobrado. Tá foda. Não, não, não. E aí? Eu vou jogar um sapo. Não, não vou jogar um copo ou um copo ou um copo ou um copo. Elas estão. Um copo ou um copo ou um copo. Eu não posso andar com o copo. Não, não vou. Ai, véi Tá louco, véi Nossa, tá louco Pra mim aqui, eu podia ter corrido no early O cara é o melhor do mundo, véi, de SMG, mano Vai tomar no cu, véi Perdi, 27 kills top 2, véi Ah, 25 kills top 2 Zero kills, 13 pontos Victor, valeu pelos 6 meses, tamo junto